Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV. Esse é o canal que você confere as novidades, os principais lançamentos imobiliários aqui da cidade de São Paulo. No vídeo de hoje a gente vai trazer o Astral Saúde, um novo lançamento da Tecnisa nesse bairro que vem se desenvolvendo bastante. Você já conferiu diversos projetos aqui no APTV, até porque a saúde tem um ótimo valor por metro quadrado. Você consegue morar em prédios bem melhores do que moraria, por exemplo, na Vila Mariana, na Vila Clementino, que são bairros vizinhos bem próximos, mas por já estarem mais perto da Avenida Paulista, do Parque do Ibirapuera, acaba que tem um metro quadrado bem mais inflado e a opção acaba sendo descer um pouquinho em direção à Praça da Árvore, à Saúde, São Judas, que você vai encontrar excelentes opções. O Astral Saúde vai estar somente a 450 metros da estação de metrô. Estação Saúde, linha azul do metrô, está pertinho também da Avenida Jabaquara. Você vai ter muito comércio, muito serviço, bares, restaurantes, tem dois supermercados na porta do Astral Saúde, fora ciclovia que vai te conectar com a Avenida Paulista. Sem dúvida é uma localização bem estratégica aqui de São Paulo, fora que o prédio é um espetáculo bem completo, tem uma mega infraestrutura de lazer para você se divertir com toda a sua família e viver naquele alto astral aqui no bairro da Saúde. Bora agora falar das plantas do Astral Saúde, um prédio que vem com muita opção. Vamos começar mostrando a planta de 69 metros quadrados. Dá uma olhadinha como fica o apartamento mais econômico aqui do prédio. São dois dormitórios, repara que também são dois banheiros, um deles você vai ter a suíte e o restante do apartamento também uma área bem agradável, sala de estar, varanda bem grande para você instalar churrasqueira, curtir com todos os seus amigos. E uma planta flexível que vai te oferecer a possibilidade de tirar um dos quartos para ampliar a sala. Olha o tamanho que fica essa sala nessa planta de 69 metros quadrados. Bora passar a próxima planta que tem planta maior ainda, que vai comportar uma família que já tem mais que dois filhos. Dá uma olhadinha, são três dormitórios, um deles a suíte, dois banheiros também nesse apartamento. Uma varanda ainda maior e uma planta flexível também. Você pode deixar ela com dois dormitórios, sala ampliada. Olha o tamanho que vai ficar o seu apartamento aqui no Astral Saúde. E tem mais uma planta de 94 metros quadrados. Dá uma olhadinha, repara que tem um diferencial, uma planta que tem um terceiro banheiro. Então você pode deixar o lavabo para receber as visitas. E a área íntima bem separada com a suíte, com os dois dormitórios, o banheiro social. Que belezura de apartamento no Astral Saúde. Podendo também ampliar a sala e deixar o apartamento com duas suítes. Olha quanta planta bacana, quanta opção que você vai ter para você morar com a sua família aqui no Astral Saúde. Planta ok? Bora agora falar dos valores aqui do Astral Saúde. A Tecnisa já soltou a tabela de preços. E o que é melhor? Os preços estão excelentes. Menor valor por metro quadrado que você vai encontrar na região. O Astral Saúde tem alguns concorrentes. como o Praça Saúde, o Aurora, o Contemporâneo, que é um prédio que acabou de ficar pronto. No Astral Saúde você vai ter a possibilidade de pagar bem menos. Entre em contato comigo, eu estou deixando meu WhatsApp. Eu te mando todas as informações do projeto. Te mando a tabela de preços completinha. Mas já vou passar, claro, para você ter uma ideia. Os apartamentos aqui no Astral Saúde vão estar saindo a partir de R$ 731 mil. Preço de tabela para a gente montar aquele fluxo até dezembro de 2024. Que é a data prevista para a entrega aqui do Astral Saúde. Preço à vista, você ganha um belo desconto. Você tem uma margem bem grande. Então, mesmo que você não tenha o valor à vista, dá para bater um pouquinho o preço de tabela. Entre em contato comigo, que a gente joga lá no simulador da Tecnisa. E verifica quanto que fica o valor final aqui do apartamento. Tenho certeza que dá para melhorar bastante, dependendo aí da condição de pagamento. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse novo produto da Tecnisa. Eu fico à disposição de vocês e volto numa próxima oportunidade aqui no APTV. Trazendo mais um grande lançamento aqui da cidade de São Paulo. Grande abraço a todos! Tchau!